Vai ter rally ali ó Vai ter mesmo? Uhum Deixa eu ver Real mesmo? É, 20 é meio que de novo Vamo lá Tô preso no Uninho Que pena Meu Deus do céu Falta só em 50 segundos Vai sair a tropa? Uninho Sai da guia de volta no posto em missão E o cara tá com bastante poder até ó 390, 7 de caça 20M de tropa, hein, Matheus? Uhum Isso aí vai engolir o líder de todo mundo Aí tu espera esse tempo todo Aí tu espera esse tempo todo no Uninho pra falhar Não, o pior não é isso não O pior é que o Uninho já tinha terminado o time dele, tá ligado? O pessoal manda a tropa de longe Aí o cara fica preso E não passou, Uninho Passou Não passou? Não O meu que passou, esse aí não Pelo menos agora eu posso perder meu líder já Mas eu queria que tivesse uma vaguinha aí pra mim, velho Porque tá meio longe, né? Pra poder abrir um rally ali Deixa eu ver se o pessoal tá no Discord lá Não, tá, não, tá Quer ir lá? Vamo lá Fala Big Fala Big E aí, velho? O Discord tá cheio de viado, não tá? Tá, pô É cada viado bonito, né? Tá florido aqui Caralho, tá todo mundo alto aqui, velho Puta merda Peraí Deixa eu ver se eu vou... Então vamo agachar, tá todo mundo alto Vamo agachar Vamo todo mundo agachar É, pô Os viado agachar Fica mais bonito, pô Ô King, volta Troca dos monos Vou dar um lugar público Cadê a Zero FL aqui, pô? Eu tô tenta... É isso que eu pedi uma vaguinha pra eu abrir o rally Pô, agora só falta o... O Big aí O resto já tá todo mundo É T4, T2, é? Não, tá FU T4 É FU T4, líder Já avisei que vai dar merda isso Ué, e... Ô galera Ô Yoda Ô Yoda Qual que é o tempo aí, Yoda? Um minuto e... Sete Calma, calma Que eu vou aí também Consegui agora Tava preso no ninho Até agora O cara ficou on Vai dar merda Vai dar merda O cara ficou on mesmo? Tão falando aqui na guida que sim Ajudinha cês anotaram? Tá 249 Mano, eu acho que vai dar ruim Aí é com cês Eu não tô nem mandando meu líder Mas eu acho que vai dar ruim Peraí, cê tá... Não, eu tô abrindo aqui agora Tem que encher também Tem que ser um spam do caralho E agora vai ter que esperar o... É, no muito ele vai escudar Tem que esperar agora 0FL, isso aí Que no caso é 3 minutos e 20 Que sou eu 1 minuto e... 1 minuto e... 1 minuto e... 1 minuto e meio Na verdade 1 minuto e 50 com... 1 milhão e meio de trocas só Tá pior do que antes ainda Fala o seguinte, bate aí Se der ruim Se der ruim põe na conta do Bic Ó, tá com 250 Só falta 50k aqui agora Vai ficar todos aí Vai ficar todo mundo, pô Vai ficar todo mundo Espera pra pegar amanhã Tem... Aqui é 40... 40 segundos de viagem, viu? Pô, então vambora, galera Perder tropa à toa, não É, vamos soltar, pô Vamos bater isso aí Foda-se Quem tá falando isso? Você mandou líder? É o King É, é o King É o King Esse mandou Esse mandou O King agora vai estar vestada Vai se escondendo Ó, velho, falta 40 segundos aí Vai decidir? Eu, eu solto, pô 30 segundos agora Exatamente, pra sair, velho 30 segundos pra sair Deixa o seu sair que o seu vira time Não, deixa o seu no time que o seu vira time, Big O meu não tem time não, o meu não tem time não Time Então, então A galera usa o seu de referência A galera vai usar o seu de referência O cara vai realocar, mano Não dá pra botar um timer que tá cheio Aí, fodeu Bota aí teu fuif aqui Ó, vai sair mesmo, né? Vai É 5 segundos 5 segundos 3 3 2 Saiu, saiu Saiu Já solta, 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 galera Nossa Ele alocou É, né? Safado Caiu 10M Caiu 10M Ele caiu do lado, exatamente Vai defender a porra toda ali Deu 5M de head Ou 1M de head lá, viu? O meu Vai, galera, vai O meu deu 1M de head Já acelerou Aqui já foi Caiu mais 1M Pô Mas é Mas é Caralho Olha o Yoda Rascado e demorou pra caralho Pessoal Pessoal tá apertando pra dar merda Eu sei Eu sei que Ih, escudou 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 Aí fudeu Escudou pelo menos Escudou pelo menos Escudou pelo menos Escudou pelo menos Cês não tem tapete Cês não tem tapete Não tem pra facar tapete Pô Pô, não tapetou Não deu tempo nem de eu tocar o set, cara Ai, caralho, velho Não, cara Ô, mano Vou falar com você Só Eu vou falar um negócio aqui, mano Só tem cara velhaco no jogo Nessas horas a gente vê o tanto que a gente tem que evoluir Caralho, a gente tem que evoluir Nessas horas a gente vê o tanto que a gente tem que evoluir O cara já tava realocando Cês ainda soltou do porra E ó, dessa pessoa se impede, cara Quando eu soltei ele já tinha realocado Não, pô Mas ele já tava realocando Eu já tinha Eu ia deixar de set Enquanto sair Ai, mano Ele realocatou uma porrada, pô Bateu sem sede, viu Irmão, que vê que é que é irmão dessa pessoa, pô Caralho Pô, velho Mas deu red pra caralho Olha lá o jornal, pô Deu red pra caralho Não, eu tenho que ir Alô Não, mano Vem, vem tem guarda Vem, vem tem guardaço de histórico aí, mano Vai lá Fica do set, fica do set Ô, não é por nada não Mas aqui deu um milhão e tanto Um milhão e duzentos e tanto de red Que eu não aumentei nem o exército Aumentar pra tomar no red Que eu não quero mais não Mas o Yoda também bateu Bateu sem o set Bateu Bateu, pô Bateu O Yoda bateu com Provavelmente Acho que ele trocou a falange Pra poder defender, tá ligado Deve ter, deve ter Com certeza Ele olhou assim o set E falou Vou trocar a falange Os caras estão batendo de inf A Yoda foi lá com o Fuka E sem set Ele deve ter ficado com Qual falange que eu defendo o set de pesquisa De pesquisa De pesquisa Não, velocidade, pô Velocidade Qual foi Perdeu bem, mano Perdeu, pô Perdeu muito Ó, um M e meio do meu Perdeu cinco M de tropa Ai, carai, velho Perdeu cinco M Não, do Yoda O Yoda podia tá queimado, né O Paquito aumentou o exército O Paquito aumentou 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 Ah, não É porque eu não aumentei não É só pra contabilizar o quanto o perante perdeu mesmo Cara, ele chama pra esses ralios sem set não, mano Um em trezentos no do Paquito Mano, ele chama pra esses ralios sem set assim não E o Yoda, se você vai de set, mano Esse aqui é mágo Não, não foi o que me arrancou, não Mas arrancou bem Não, arrancou bem, pô Mas arrancou bem porque o cara trocou a falange, com certeza Arrancou muito bem, pô Foi bom, foi bom Ninguém ficou sem livro Foi bom Não, foi top demais, ué Deu bom pra carai no cara Não, foi pra rir, velho Foi pra rir Foi pra rir Próxima vez Próxima vez a gente usa o tapete do Aladdin, viu, Yoda Pô, a parte mais engraçada do KVK nosso Foi quando um cara usou trap de grifo e o pessoal não cancelou o rali, pô Foi mais engraçado de tudo Aí quando perde, que dá risada É Vai na confiança Vai na confiança Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau